Quando eu não faço nada, as pessoas se machucam. Contra a minha vida, ajuda! Vou fazer do mundo um lugar que a Yucca possa ser feliz. E, por favor, continue sendo assim. Tudo que eu tinha que fazer era levantar e lutar. Agora eu entendo que eu tenho o poder de o proteger. Tudo que eu tenho que fazer é proteger. Por que estão tendo tanto trabalho contra um humano? A resposta esteve bem na minha frente esse tempo todo. Por que você, afinal? Eu sou... O Ultraman! O Ultraman! Abertura Abertura